Forró Pesado Menino Forró Pesado Forró Pesado Menino Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, o mundo a saculejar O forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que esse é o forró pesado Forró Pesado Forró Pesado Uma moçada se assanha, ninguém quer ficar parado Forró Pesado Uma moçada se assanha, ninguém quer ficar parado Vamos arrastar esse pé, minha gente E o barracão do forró tá pegando fogo, menino Segura a chivoca, ei minha filha Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, o mundo a saculejar O forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que esse é o forró pesado Forró Pesado Forró Pesado Uma moçada se assanha, ninguém quer ficar parado Forró Pesado Forró Pesado Uma moçada se assanha, ninguém quer ficar parado É de chiboca que eu gosto, viu menino?